Bom dia, bom dia. Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui no fundo como vocês podem ver. Acabei de acordar. Agora são, que eu não venho aqui, seis e meia. Acordei bem cedo, né? Porque quem corre atrás de um sonho tem que acordar cedo, né não? Então, rapaziada, hoje eu vou fazer um seguinte, hoje eu quero fazer um vídeo que é... Meu parente vai ali na mangueira tirar leite, tá ligado? E eu vou com ele lá. Só que galera, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar uma caneca, vou encher de... vou colocar um pouco de açúcar. E eu vou lá que eu quero tomar leite direto da trita da vaca, tá ligado? É, mas só que, rapaziada, tá chovendo, mano. Tá meio complicado. Mas aí vai não assim, beleza? Então, acompanha nós aí, que vai estar da hora, rapaziada. Tamo junto. É o seguinte, rapaziada, aqui me já acorda com a sombra na mão, velho. Tem que realizar um sonho, mano. Tem que correr atrás, né não? Então, acompanha nós aí. Os carneirinhos. Olha. Olha lá. Os carneirinhos. O Silvênio é brabo, mano. O Silvênio me fica complicado. Mas não dá nada não, rapaziada. A gente vai. Vai sair esse vídeo. Vai sair esse vídeo. Provavelmente ele vai sair amanhã e eu vou postar já esse vídeo. Então, fica ligado aí. Corre lá e se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa aquele likezão pra nós, beleza? Tamo junto. Café? 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 Ficou bom ou café que é isso aqui? Café, café. Hum? Ficou bom? Ficou. Ficou bom. Ficou bom. Tchau. 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 Continuando a caixada. Tchau. 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 Obrigado. Já já o leitinho tá na mão, hein? Olha lá. Ele não pode chegar muito perto porque a vaca é brava, pessoal. Senão não tem jeito, né? Ela vai meter coisa num tambor de leite lá e não tem jeito. Aí vai voltar o cheque bonito mesmo. Coiseira, hein, mano? E lá vai ele com duas caneca e um cachorro. Ele tira leite das duas vacas? E do boi? Ah, mano, eu queria chegar bem pertinho lá, mas não pode. E do boi também? E do boi também? Do boi eu não quero, não. Do boi é bom, mas na conta é cremoso. Chapo! Olha a lonjura. É longe, meu. Nem quer volta, cheque. Já passou. Já passou? Você tira da preta primeiro? Da preta primeiro. Eu pensei que tu coloca... Olha lá, ó. Leitinho vem vindo, cara. Vem até sorrindo. Hã? Chope de leite, mano. Chope de leite, que delícia. Nem quer volta, cheque. Chope de leite. Fala um bondinho aí, eu desarrumando. Tá gravando, tá gravando. Agora você dá aqui. Você graveu? Aí você graveu, eu gravo você. Olha que legal. Leitinho na mão? Tá até na tampa. Se eu tomar tudo isso aqui de leite, eu tô morto. Falou, filho. Obrigado. Dá um tchau aí. Tchau. Rapaz, já tomou tudo e eu to aqui, hein, bro? O próximo vai querer tomar de pôe, né? Pôe entrar ou não? Pôe aqui dentro . . . . . . . Obrigado. Vou deixar esse vídeo por aqui, se gostaram, deixe o like e se inscreva no canal para fortalecer, beleza?